As linhas bem desenhadas, o corte preciso e o acabamento perfeito. Essas são características de uma boa peça de roupa ou acessório. Mas a execução fica por conta de boas costureiras. E é exatamente o que essas mulheres aqui estão se propondo a fazer. Elas são do projeto Colcha de Retalhos, uma iniciativa que estimula a capacitação profissional no bairro Bom Jardim. Nossa rede foi criada, é um movimento social voluntário, e ela foi criada com o intuito de desenvolver trabalhos dentro do nosso meio, da nossa realidade, que possam contribuir para melhorar o meio em que as mulheres vivem dentro das suas comunidades. Então o Colcha de Retalhos é um projeto da Rede Solidárias e é um projeto de empreendedorismo feminino de base comunitária. O projeto é uma parceria entre a UFC e a Prefeitura de Fortaleza. Os retalhos são recebidos através de doação. O que iria para o lixo vira novas peças nas mãos das alunas. Isso se chama moda sustentável. É uma vertente de se produzir peças do vestuário, de calçados, acessórios, mas utilizando resíduos ou produtos que não seriam utilizados normalmente pela indústria da moda. Especificamente para o vestuário, mas existem muitas outras possibilidades de material que podem ser utilizados no segmento da moda. É uma reutilização para dar nova vida e nova utilização para esses materiais. A Miriam, desde muito nova, trabalha com costura. Sempre aprendeu tudo na prática, mas agora está estudando o ofício da costura e está se redescobrindo na profissão. Descobri que eu tenho um talento que eu nunca imaginei, desenhar. Então eu já consigo fazer um modelinho, botar numa boneca, no desenho, né? Botar lá aquele modelinho, uma sainha, uma blusa. E isso me deixou muito feliz. Realizada, no caso, porque eu não sei nem tirar um desenho do papel para outro. Então nesse ponto aí você se descobre, né? O projeto tem apenas seis meses de existência e já atende a 20 mulheres que passam 12 horas semanais aprendendo design e moda. Além da proposta sustentável, essa iniciativa capacita essas mulheres para o empreendedorismo. As aulas acontecem no Centro de Referência do Empreendedor, um equipamento da Prefeitura de Fortaleza para os moradores do bairro Bom Jardim. Aqui no caso, depois de um diagnóstico, foi verificado que uma das tendências da região era a área de confecção. Então abrimos este espaço aqui, cedendo oportunidade do maquinário para quem precisa. Esse maquinário pode ser utilizado por qualquer pessoa. Basta chegar aqui não sendo utilizado por um grupo ou por aula, está à disposição das mulheres ou dos homens que queiram mexer com essa área de confecção. A importância disso é gerar essa oportunidade para quem não tinha conhecimento, qualificá-los. elas ou eles, no caso aqui são mulheres, mas está à disposição de todos, qualificá-los para assim poderem ter uma profissão, melhorarem, começarem a se distinguir frente aos outros e assim começarem a pensar no futuro. Obrigado. 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 Obrigado.